Teste do motorzinho Amarra 3.3 HP Após revisão completa Troca de óleo de rabeta, troca de vela Revisão de limpeza do caburador Tudo feito, motor perfeito Troca de óleo de rabeta 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 Agora vou engatar, mas vou ter que desligar rápido Porque esse balde é pequeno E vai jogar água toda fora Ok, está perfeito o motorzinho, está de novo